Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Olha como que tá a abobreira aqui, já tampou até o meu varal aqui e tá assim pessoal. Eu vou mostrar pra vocês a abobrinha que saiu aqui. Eu tô esperando ela acessimar um pouquinho pra não poder fazer um refogado. O Eduardo tá com dó de coer ali ó, já tá na horinha de fazer. Ó, dá um refogadinho bem bom, quer ver a outra? Só tem uma grandona lá na frente, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, porque essa folha da abóbora dá alergia na gente. Deixa eu achar outra aqui. Perdi o cantinho dela. Deixa eu ver onde que ela tá. Aqui ó, mas essa aqui eu tô achando que ela não vai vingar não, porque morrem facinhas as abóbora aqui, não sei porquê. É só essas duas, porque as outras morreram tudo já. Você vê que morre tão rápido. Tô com vontade de fazer essas pontinhas aqui com o feijão. O Eduardo tá com dó de coer as pontinhas dela. E outra pequenininha aqui ó. Vou lá ver se eu consigo mostrar outra pra vocês, tá? Ó, que a outra vem aqui ó, vou só brincar com o pau aqui. Ai, ó, que tamanhão que ela já tá. Acho que dá pra ver, né? É o único grandona que tá aqui. E tá grande até de abóbora, só que tem só uma grandona. Mas eu acho que lá pro meio, onde que a gente não dá pra entrar, eu acho que deve ter mais. Porque isso aqui é louco pra dar alergia na gente. Se jussar da folha aqui. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar. Eu vou ficar muito feliz com a tua companhia. E pra você que já me acompanha, meu, muito obrigado. De coração mesmo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.